Amigos e amigas, você que acessa o blog repórterpaulomacial.blogspot.com facebook.com.br paulomacial da rádio hora do almoço facebook.com.br paulomacial da rádio é de onde eu transmito ao vivo pra vocês agora é hora do almoço vou comer inicialmente o pão comprei agora há pouco esse pão, olha, bem branquinho, do jeito que eu gosto vou botar o alho dentro pão durmido olha como é que ele tá bonitinho, branquinho eu gosto assim, ó, pão branquinho biscoito de maria, né aliás, eu ganhei da minha mana melio hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022 fui tomar um cafezinho na casa da minha mana melio nesta manhã, na manhã de quarta-feira, ela me deu esse biscoito Maria muito bom humm, ela me deu também isso é abacate vamos ver que ele tá maduindo é bom pro coração, hein, bacalho bom pra funções vitais do coração é bom pra laxar é bom pra laxar desligar agora aqui eu fiz sardinha e milho branco salgado já tem vários discos que eu fiz vamos ver como é que ficou vamos ver como é que ficou esse milho branco já tem vários discos que eu fiz e aí, mas tava na geladeira eu requentei vamos ver se eu acabo com ele hoje e assadinha eu comprei o horto olha aí vou comer com colher hoje esse é sarginho, fiz panela de pressão coloquei pimenta maragueta água e sal olha aí coloquei óleo não coloquei óleo não tem mais de 5 anos que eu não uso óleo gordura essas coisas só a gordura própria que vem dos próprios alimentos muito bom olha o milho branco olha o milho branco é o milho de canjicão só que eu tô fazendo ele salgado né é óleo que e óleo e óleo óleo Olha aí, colatina neste outono já mudou a temperatura, o tempo, hoje faz até um friozinho, não frio mesmo, mas é temperatura mais amena, os dias ficou nublados, olha aí, como é que está nublado o tempo, olha. Olha aí. 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 processo da vida soluço acho que botei pimenta maragueta demais na sardinha salão a paz de Cristo Jesus para todos vocês bom almoço para todos meu pão salão a paz